E aí, meus amigos, bem-vindos ao Beatsman. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente tá com Zelda Tears of the Kingdom, tô jogando aqui no Switch Lite, né? E eu vou mostrar pra vocês alguns dos Amiibos que eu tenho aqui e como que é a funcionalidade deles aqui dentro desse jogo. Então vamos pressionar aqui o L, né? Que a gente tem a seleção aqui de todos os itens e vou selecionar aqui Amiibo. Aí aparece esse círculo aqui, né? E quando aparece esse círculo, basta a gente colocar um Amiibo no leitor de NFC, que no caso do Switch Lite é aqui no analógico direito. Então, pra ser mais legal aqui, mais interessante, o primeiro Amiibo que eu vou colocar, ele não é da série Zelda, então eu vou colocar aqui pra vocês o Mario. Esse Amiibo do Mario. Foi o primeiro Amiibo que eu tive, deixa eu ver se vai focar. Bem bonitinho, né? Esse Amiibo do Mario aqui do Super Smash Bros. Ultimate. Bem legalzinho o Amiibo do Mario. E vamos lá colocar o Mario aqui no Switch Lite pra ver o que a gente ganha. Peraí. Caíram algumas coisinhas aqui. Claro que tem que cair um cogumelo, né? A gente pegou o Mario. Outro cogumelo. Temos uma carne crua, uma maçã. E nossa, sei lá, uma erva medicinal isso aqui. Beleza. E foi isso que o Amiibo do Mario deu pra gente. Deixa eu colocar o Amiibo aqui. Agora, vamos testar um outro Amiibo. Vamos pegar aqui o Mega Man. Pega aqui o Amiibo do Mega Man pra mostrar pra vocês. Vamos ver se foca aqui nele. Cara, esse daqui é um dos Amiibos que eu mais gosto de ter. Bem bonitinho, né? Bem legal. E vamos colocar o Amiibo do Mega Man. Vamos ver se ele funciona aqui. Vou apertar aqui mais uma vez o botão L. No Mega Man a gente tem carne crua. Ela tem um cogumelo meio estranho aqui. Tem uma outra erva medicinal. E tem outra carne crua. São dois. Amiibos que não tem nada a ver com Zelda, né? E... Nossa, eu coloquei ele de costa aqui. Vou colocar ele bonitinho. Aqui. E vamos colocar agora um que tem a ver com Zelda. Esse Amiibo aqui, confesso pra vocês que eu já usei ele uma vez. Que é o Wolf Link, né? Ele veio junto com a minha versão de Zelda Twilight Princess do Wii U. E tá aqui o Wolf Link. Nossa, acho que é o Amiibo mais bonito, assim. Mas bem trabalhado que eu já vi. Bem bacana, né? Os detalhezinhos. E vamos lá. Vamos colocar o Wolf Link aqui. Ele foi um Amiibo que eu já testei. e eu ganhei um item que eu vou tentar mostrar pra vocês. Deixa eu colocar ele aqui também. E dele caiu... Nossa, bastante pedaço de carne. Deixa eu colocar aqui. Nossa, e veio uma enorme aqui, ó. Aí sim. Beleza, só veio carne. Só que nele tinha vindo antes... Deixa eu ver aqui. Onde que fica? É isso? Isso aqui, ó. Ele veio esse item também. Foi o único Amiibo que eu usei ontem também. Ele veio com... Com isso aqui. Mirror of Twilight. Espelho de Twilight. Mas parece... Parece algo que é pra ser usado com o Paraglider. Eu só não sei onde que a gente utiliza isso. Porque... Não sei se ele é selecionável ou não. Eu não sei. Mas deixa eu tentar usar o Paraglider aqui. Porque eu realmente não notei a diferença. Pra ser bem sincero. É, eu não sei. Acho que tá com o Paraglider normal aqui. Mas deve dar pra mudar esse tecido. Porque até quando saíam os gameplays desse Zelda Tears of the Kingdom. Tinha uma galera com o Paraglider diferente. Com o Link 8-bits e tal. Talvez os Amiibo de Zelda. Cada um dê uma... Tipo um design diferente pra quando a gente usa o Paraglider. Mas vamos continuar aqui então. Agora eu vou usar... O Sonic. Aqui o Amiibo do Sonic. Também bem legal, né? A única coisa que eu não gosto muito nesses Amiibos assim... É essa parte aqui de plástico. No Sonic até que é de boa. Porque é transparente assim, né? Mas o Link mesmo do Smash, ela é amarela. Eu acho bem feio. Acho que teria que ter dado um jeito pra prender só o pezinho dele aqui. Acho que ficaria mais bonito. Mas enfim, não é a gente que manda, né? Mas vamos lá. Vamos testar o Sonic aqui. Vou colocar o Sonic aqui também. Uma maçã. Um cogumelo. O Sonic não teve nada de mais não. Acho que... A gente não ganhou o tênis vermelhinho pra correr mais. Infelizmente. Podia ter dado algo que dava mais estamina, né? Seria bem interessante. Bom, vamos lá então agora com a Samus do Metroid. Olha só. Bem bonitão esse Amiibo, né? Esse Amiibo aqui eu não sei porque ele ficou raro. Ele ficou um certo tempo muito raro. Eu não sei se ainda se encontra caro assim, mas é um Amiibo que eu paguei bem baratinho. Se eu não me engano, eu não paguei nem 100 reais nele. Mas faz bastante tempo já, né? Mas é um Amiibo que ficou caríssimo assim durante um certo tempo. Não sei se houve reposição ou não, mas está aí a Samus. E na Samus, olha também. Várias ervinhas aí, né? Não teve nada de mais também com o Amiibo da Samus. E por último, a gente tem aqui, não menos importante, claro, o link de Ocarina of Time. O link adulto aqui de Ocarina of Time. Olha que bonitão, hein? E tocando a Ocarina, aqui os detalhezinhos da Ocarina, bem legal, né? Bem legal mesmo. Aqui a gente tem o escudo, né? O Helium Shield. Muito legal aqui. E vamos ver o que o Amiibo de Ocarina of Time traz aqui em Tears of the Kingdom. Então, vou iniciar aqui mais uma vez para eu colocar o Amiibo. E nos Amiibos de Zelda, eles derrubam essas caixas, ó. Essa caixa foi derrubada quando eu usei aquele Amiibo do Wolf Link, né? O Amiibo aqui do Wolf Link. Caiu uma caixa dessa. E foi onde eu consegui aquele desenho lá do Paraglider, né? Depois eu vou ver direitinho como é que faz para aplicar. Mas também caiu uma caixa dessa. Então, acho que cada Amiibo de Zelda mesmo deve cair algo diferente. Pelo que eu vi, a própria Zelda, ela dá a Epona, né? Para a gente. Assim como dava no Breath of the Wild, né? E vamos ver aqui o que o Link adulto de Ocarina of Time dá para a gente. Quando a gente abre aqui. Dá uma espada. Uma Claymore. Então, vamos derrubar isso aqui. E pegar a espada. Que o Link deu. Olha só o tamanho dessa espada aqui da hora. Bom, pessoal. É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal. Que sempre trarei vídeos novos para vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.